Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam ótimas. Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui quanto foi que eu gastei para abrir esta loja aqui. Essa é uma pergunta de muitas meninas que estão me perguntando no meu Instagram e aqui em alguns vídeos meus, tá? E como sempre, eu sempre trago a dúvida de vocês como forma de vídeo aqui para o nosso canal. Então, fica aqui comigo, dá um joinha, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? E olha só, aqui no meu canal é um canal de vlog dia a dia, o dia de uma empreendedora morando sozinha, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você fica, tá bom? Olha só, meninas, eu anotei aqui, tá? Porque assim, já faz um tempo e com o tempo a gente vai esquecendo das coisas, né? E aí, como eu tenho as notas das coisas guardadas, então aí eu peguei e saí anotando aqui tudo num papelzinho só. E olha só, com quanto comecei minha loja. E olha só, assim, vou começar logo por uma coisa que vocês têm que ter aí na loja de vocês. Mas, se vocês têm, assim, vocês colocam preço na roupa de vocês, porque tem meninas aí que não colocam preço, né? Não tem aquelas etiquetazinhas, tipo essa daqui, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidão. Entendeu? Eu tenho essas etiquetazinhas, tá? Agora sim, é obrigatório ter? Não é. Isso é uma opção minha, entendeu? Então, se você não pode ainda, comece com o que você tem. Eu sempre estou falando isso aqui para vocês, meninas. O importante é vocês não desistirem e correr atrás do sonho de vocês, né? Isso, e olha só. Agora eu vou falar aqui, tá? Olha só. Eu comprei a maquininha etiquetadora, tá? Que ela me custou R$35,00, entendeu? E também a maquininha de preço. Porque mesmo se você não tiver as etiquetazinhas, você precisa ter uma maquininha de preço. Mesmo que você coloque o preço nas roupas. Na roupa mesmo, aquelas maquininhas que você... Não tem no supermercado, quando a gente vai comprar as coisas, sempre não tem o preço ali. Se você ainda não tem a sua etiquetazinha, coloca na roupa. Coloca até na etiqueta que vem da roupa, né? Você coloca mais. Você tem que colocar o seu preçozinho das suas coisinhas, né? Isso, meninas. E olha só. Aí ela me custou... Uma me custou R$20,00 e a outra me custou R$35,00. E assim, eu comecei com a arara grande de palette e mais duas araras. Que a arara grande, ela dá duas araras. Ela se transforma em duas. Como as duas foram quatro araras, entendeu? E ela me custou as duas araras de ferro, na época, ela me custou R$120,00. Entendeu? Aí foi assim que eu comecei. Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui, meninas. Vocês não precisam comprar tudo novo, não. Vocês estão pensando que eu comprei tudo novo? A única coisa assim que foi novo foi os móveis de palette. Mas as araras eu comprei usadas. Usadas as duas araras de ferro, né? E os manequins também, gente. Vocês podem estar olhando aí no OLX, que tem muita coisa semi-novas que dá pra você estar comprando. E eu comprei no OLX. Foi! Olha só. Os meus manequins eu comprei na OLX. Isso mesmo, meninas. E outra coisa também. Vocês estão pensando que os meus manequins, eles são de fibras, é? Não é não. É de plástico. Infelizmente, eu não tive condições ainda de comprar os manequins de fibra. Então, são de plástico. E eu comprei na OLX, porque lá vende muita coisa. Aí, vocês dizem assim, eita, Jana, você comprou todo arranhado, velho. Não, querida. Semi-novos. Novos. Na realidade, eles estavam novos, novos, novos. A pessoa comprou, ia colocar uma loja, depois desistiu e colocou na OLX pra vender. Aí, eu fui, eu que não sou boba nem nada, comprei os manequins. E outra coisa também, meninas, que eu fiquei assim, que até hoje eu digo, meu Deus, obrigada. Deus prepara tudo, né? Como sempre. Deus é perfeito e maravilhoso. E tudo é no tempo de Deus. Eu comprei os manequins na OLX, meninas, eu comprei os manequins. Os manequins, desculpa, meninas, os cabides na OLX também. E todos os cabides que eu comprei no início da minha loja, que era o meu sonho, eram os cabides de madeira. Só que eu tenho também cabides de acrílico agora, né? Porque, assim, eu queria começar com cabides de madeira pra combinar com os meus móveis, que são de pallet. Aí, fui pesquisando, pesquisando, e os cabides, vocês sabem, né? Que cabides de madeira, eles são bem carinhos, né? Infelizmente. Aí, quando foi um certo dia, quando eu olhei na OLX, tinha uma moça com 120 cabides pra vender na OLX, todos de madeira. Minha, meu Deus do céu, tudo na caixinha, novinho, meninas, coisa mais linda. Nunca foi usada, essa já foi outra moça, que botou pra vender. Aí, entrei em contato com elas e fui logo comprando. Ai, meninas, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque eu comprei esses cabides de madeira, que era o meu sonho. Só que eu acho os cabides de acrílico lindo, belíssimo. Eu acho eles um charme, né? Aquela coisa toda transparentezinha, eu acho lindo. E nada contra, meninas, vocês podem estar começando com os cabides de acrílico, porque eles são bem mais em conta. E se você não puder, você começa com aquele pretinho. O importante é você começar, não importa a qualidade. Vocês estão pensando que essa loja aqui, hoje em dia eu tenho tudo como uma loja pequena, graças a Deus. Mas vocês estão pensando que quando eu comecei eu tinha tudo, né? Tinha não, meninas, mas não tinha mesmo. Então, aí fui, aí comprei os cabides da menina, né? Os meninos, eu cheguei, fiquei tão feliz, tão feliz. É, valeu super a pena. E então, eu recomendo, vai pesquisando aí na OLX. Tem muita coisa em conta aí, e super baratinho, e semi-novos. E muita coisa que realmente é novo. Tem gente que compra, vai fazer uma coisa e desiste. Você pode estar fazendo isso aí, na loja de vocês, comprando. Eu tô mexendo aqui no negócio aqui, no computador aqui. Vocês podem estar comprando pra... E outra coisa, eu fui comprando e guardando, entendeu? Eu não abri uma loja assim, pá! Tava com dinheiro e tá, tá, toma, chega, vamos abrir. Tô com dinheiro, tô me achando a tal. Não, foi aos pouquinhos, fui juntando ali. Tintinho, tintinho. Juntando, juntando. Eu quero isso, quero aquilo. E aos poucos, fui, e graças a Deus, deu certo. Pra quem não sabe, meninas, eu tenho loja aqui, na garagem da minha casa, tá? E a minha loja é super grande. Tem o tour aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui nos cards, e também na tela final. Que tem um tour aqui, mostrando a minha loja todinha aqui pra vocês, na garagem da minha casa. E graças a Deus, a minha loja, ela é enorme. Eu tive a sorte, assim, de conseguir um local que dê pra mim morar, e que dê pra mim colocar a loja em casa. Mas ficou perfeito. Deus prepara tudo nos mínimos detalhes. E olha só, antes que esse vídeo termine, porque o meu celular está com problemas, tá, meninas? Olha só. Aí, pronto. Aí, os cabides. Os cabides foi 300... 350 reais, os cabides de madeira. Aí, manequins. Os manequins. Eu comprei dois manequins de plástico, né? E o busto. E tudo foi sabe quanto? 500 reais, meninas. Pode acreditar. Dois manequins e o busto. Foi 500 reais. Hoje em dia, eu tenho aqui na loja, três manequins de plástico. Eu tenho um plus size e o busto. Mas no início, quando eu comecei, eu comecei com dois manequins e um busto. Mas por que eu queria? Porque a minha vitrina, ela é larga. Então, eu queria preencher aquilo ali. Então, eu fazia questão de ter um busto aqui na loja. E ficou super bonito. E até hoje, eu coloco dois manequins e o busto. O busto no meio e o manequim de um lado e o manequim do outro. Então, e os meus móveis de paletes, balcão, a arara de palete, a mesa de centro de palete. E o que mais, meu Deus? E o puffzinho foi 930 reais, meninas. Esses móveis todinhos, 930 reais. E ficou a coisa mais linda, tá? Corre aí que tem as medidas dos móveis aqui. Tem tudo direitinho aí no canal. Dá uma olhada aí. Foi 930 reais. Ou seja, e assim, de roupa, eu gastei. Eu fui, comprei 100 peças de roupa. E foi, eu investi 12 mil reais, entendeu? De roupa. E deu pra começar. Ao todo, foi 3.850 reais que eu gastei pra abrir essa loja minha. Foi oi, meninas. Claro que você pode tá começando aí com menos. Esse foi, essa foi a minha experiência, entendeu? Mas dá pra você começar com menos, sim. Dá pra você começar até sem ter arara, sem ter nada. Você pode começar vendendo online também, que é uma ótima. Você pode tá fazendo isso aí, meninas. Na casa de vocês. Até sem precisar nem montar uma loja. O importante é que você comece. Seja lá de onde for, com o que você tem. E essas foram, e esses foram os preços dos meus móveis. De quanto, dos meus móveis não. De quanto, resumo, de quanto eu gastei pra montar a minha loja na garagem da minha casa, tá? O meu, olha só. O meu conteúdo aqui é focado no meu dia a dia, em casa, trabalhando em casa e de loja para casa e de casa para loja. Esse é o meu conteúdo aqui, tá, meninas? Olha só, vou pedir uma coisa. Se inscreve no meu canal, dá um joinha e vou pedir uma coisa aqui pra vocês que tem canal aqui, meninas. Não fica me pedindo, fazendo spam no meu vídeo, não, tá? Me pedindo pra me inscrever no canal de vocês. Vai dar uma estudada aí sobre a plataforma, sobre o YouTube e as regras do YouTube, tá bom? Porque as meninas, muitas pensam aqui que o YouTube é igual às outras redes sociais, entendeu? E não é. Existem muitas regras aqui e que a gente é penalizado. Não podemos estar trocando o escrito, tá bom? Então, olha só. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Desculpa aí que eu tomei enrolada, tá bom? Mas, assim, eu quero agradecer a cada uma de vocês, as que estão chegando e as que vão se inscrever, vão dar um joinha e vão ficar aqui comigo, tá bom? Um beijo, meninas. Fui! Fui!